Eu queria chamar aqui dois amigos incríveis, músicos, parceiros, pessoas maravilhosas. Dois que eu conheci há pouco tempo atrás, mas a nossa afinidade, tanto musical quanto de ideológica, ela foi muito promissora. Então eu queria chamar aqui, senhoras e senhores, Pedro Skin, senhoras e senhores, que vídeos, façam barulho para esses dois artistas incríveis que coincidentemente cantam descalço. Reluzir. Semeando palavras ao vento, em tempo e fora de tempo, verso caneta, caderno velho que eternizam cada momento na trilha que me proporam, sem descanso e atalho. Sucesso antes de trabalho, privilégio dos dicionários. Aurélio, aqui não se cria, o que se sabe se aprende com a vida, louco suburbano. R.A.P. E eu sou coida vocal das esquinas, sobrevivente da guerra, onde o sangue é a estrela do filme. São milhares mais que choram porque viveram bem mais que seus filhos. Conflitos, cadernos, 10% de inspiração. E os rabiscos de Thomas Edison nas entrelinhas da minha canção. Decifrando as folhas brancas, despejando minha vida nas linhas. Contra os tentação que domina, os férios de alma vazia. Sem princípio, quase quadrada. Sai acelerando as mortes, vitimando velho e criança. Pax Sedex, 10 pro óbito. Tudo que vi, já senti Serviu só pra me lapidar A alma reluzir o brilho É intenso, eu não posso parar Tudo que vi, já senti Serviu só pra me lapidar A alma reluzir o brilho É intenso, eu não posso parar Pra ser louco é bom, tá só pro mano E hoje eu tô, só por hoje eu tô Só por hoje eu tô, não, só por hoje eu sou Só por hoje eu sou O tempo foi rasgado, agressurcado Agora é sério, pisa com cuidado Que o santo baixou, solo sagrado que meu mestre andou O homem caiu, solo salgado, lágrimas de dor O homem adoçou o oceano que o cílio nadou O bebê partiu e essa mentira que o Brasil quebrou E nós abraçou o Mike na mão cajado Do alemão chapado Abrindo a mente desses crente que tatuam até esteu Vou pelo sangue pisado, lavado, mesmo brisado Minha estrada é de um soldado que já desertou E ó que até coifas pedra pra escrever essas rimas Mas antes de chegar lá em cima ela já tava pronta Que o texto da minha caneta não é o Vitão que assina Descobre quem pode o que vim te zippo nessa conta Tudo que vi, já senti Serviu só pra me lapidar A alma reluziu, o brilho é intenso Eu não posso parar Tudo que vi, já senti Serviu só pra me lapidar A alma reluziu, o brilho é intenso Eu não posso parar Só quero deitar pra dormir Com a mente calma e a alma lavada A pressa aquece o peito em si Mas sem ação não vale nada Me vale mais o que escolher Que qualquer coisa sancionada Me vale mais um desafor Em foco louco, tosco e fosco Que só as ideias de bobo e de paz Tudo que eu vi, já senti Serviu só pra me lapidar A alma reluziu, só pra me lapidar A alma reluziu, o brilho é intenso Eu não posso parar Pode abraçar o irmão Festa do rap é uma celebração Satisfação Pode abraçar o irmão Festa do rap é uma celebração Satisfação A alma reluziu, só pra me lapidar A alma reluziu, o brilho é intenso Eu não posso parar Tudo que vi, já senti Serviu só pra me lapidar A alma reluziu, o brilho é intenso Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar Eu não posso parar